Alexandre Moraes é um jurista talentoso, ainda relativamente jovem. Foi membro do Ministério Público de São Paulo, foi membro do Conselho Nacional de Justiça. É professor da maior faculdade, uma das mais conceituadas faculdades de Direito do país, que é a Faculdade de Direito do Largo de São Francisco. Foi secretário municipal, foi secretário da Justiça em São Paulo, secretário da Segurança Pública em São Paulo, que é um estado onde a Segurança Pública é a melhor avaliada em todo o país, é um constitucionalista de mão cheia, de modo que eu acho que é uma excelente indicação. Eu tenho certeza que o Senado vai aprovar essa indicação, porque ele cumpre com sobra todos os requisitos que a Constituição estabelece para que alguém possa ocupar o cargo de ministro do Supremo Tribunal Federal. Legenda Adriana Zanotto